Oi gente, eu sou o Edu e recentemente eu tinha falado que eu queria muito, muito, muito releir Harry Potter e finalmente esse objetivo, né, vai se concretizar. Eu me juntei com a Tiffany do canal Amantes da Leitura, vou deixar o canal dela aqui em cima pra vocês darem uma olhada porque ela vai postar também um vídeo como esse, igual eu. E nós vamos finalmente releir Harry Potter, gente. Ah, eu não acredito, sério. Ah, que massa. Eu tô muito, muito, muito empolgado. A gente tá muito empolgado pra fazer essa releitura. Afinal, Harry Potter é uma coisa que a gente ama muito, né. Harry Potter pra mim tem um significado enorme, um significado maravilhoso, sabe. Harry Potter, assim, ó, fez parte de toda a minha infância, toda a minha adolescência. E eu contei tudo sobre isso, como foi Harry Potter na minha vida e um vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui em cima nos cards que é a minha história com Harry Potter. Então a gente resolveu reler porque eu, principalmente, faz muito tempo que eu li Harry Potter. Então tem muitos detalhezinhos do livro que eu não lembro. Eu tenho muito mais memória dos filmes do que dos livros. Apesar de que eu li todos os livros, tudo certinho. Então eu quero muito reler pra pegar essas coisas que a gente esqueceu, né. Pegar as coisas que com o tempo a gente acaba não lembrando mais. E às vezes eram detalhes super legais, assim, importantes. Gente, eu tô muito ansioso, sério. Eu tô muito animado pra reler Harry Potter. Parece que, finalmente, sabe. Parece que eu... Depois da vinheta eu vou contar pra vocês um pouquinho como que vai funcionar, então, esse projeto relendo Harry Potter. Então eu e a Tiffany fizemos até uma live no Instagram explicando como é que ia ser. E assim, foi bem legal, teve bastante gente que participou. E a gente quer convidar você também a reler Harry Potter. A gente vai começar a partir do mês de abril, né. Então a gente vai ler todos os sete livros. E aí vai ler um livro por mês. Então vai ser ali abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro. Então vai ser um por mês, então, são sete livros, né. Então em outubro a gente vai ler o último livro, que é As Relíquias da Morte. Aí em novembro a gente quer ler A Criança Amaldiçoada, né. Que é a oitava história. E em dezembro a gente quer ler os livros extras. Que são Animais Fantásticos e Onde Habitam. Quadribol Através dos Séculos. E Os Contos de Beedle o Bardo. Como esses três livros são bem pequenininhos e bem fininhos, dá pra ler os três em um mês, né. Tipo, pelo amor de Deus, dá pra ler, tipo, numa sentada cada um. E os livros, né, os sete primeiros livros da saga a gente combinou de ler da seguinte forma. Por dia, ali, a gente pretende ler dois, três capítulos, por aí. Que é pra não ler também muito rápido, né. Dá uma distribuída no mês. E também a gente vai ter as nossas outras leituras, né. Por isso que a gente também não quer levar o mês inteiro pra ler cada livro. Porque senão vai acabar atrapalhando, sei lá, a nossa meta individual ali, né. Nossa tibiar pessoal, enfim. Aí todos os dias, ou pelo menos ali, a gente vai postar coisas no Instagram, né. Vai postar fotos ali, como que tá sendo a nossa leitura. Vai postar também no Stories, né. Dizer, poxa, hoje eu li o capítulo tal, eu não lembrava de tal coisa. Se a gente for, de repente, dar algum spoiler, a gente vai avisar na hora, enfim. Mas provavelmente a gente não vai dar nenhum spoiler, não. E no final de cada mês, né, assim, a gente concluiu o livro. Chegou no final do mês, eu e a Tiffany vamos fazer um hangout aqui no YouTube mesmo. No mês a gente faz um hangout no meu canal, no outro mês a gente faz um hangout no canal dela. Então é importante que vocês vão lá no canal dela, se inscrevam. Também sigam ela nas redes sociais pra acompanhar como que vai ser esse projeto bem de pertinho. Aí nesse hangout a gente vai falar, né, ali, como que foi toda a leitura do livro. Coisas que a gente lembrou, coisas que a gente achou importantes, né. Discutir coisas que a gente teve uma percepção quando era criança, ou quando era adolescente. Fim, quando a gente leu da outra vez. E o que mudou pra leitura atual. E uma outra coisa que a gente vai fazer também, que eu acho que é bem legal, é... A gente terminou um livro, por exemplo, terminou A Pedra Filosofal. É, a gente vai assistir o filme da Pedra Filosofal. Cada mês fazendo dessa forma, e isso a gente também vai falar no hangout. A gente vai comparar um pouquinho os livros com os filmes. Vai ver o que que faltou, o que que foi cortado, o que que foi modificado, o que foi adaptado, o que melhorou também. Porque teve muita coisa nos filmes que melhorou bastante, assim, foi bem legal. E basicamente vai ser dessa forma que a gente vai fazer. Eu vou ler nessa edição aqui, que é aquela edição que tem as lombadas de Hogwarts, tá, que formam Hogwarts, aquela do box. Ela não é lá uma edição muito boa, a fonte é bem pequena. Dá pra ler tranquilo ali, três capítulozinhos por dia. Os capítulos são pequenos, tem em torno de 10, 15 páginas por aí. Agora fica o convite pra você. Você que de repente nunca leu Harry Potter, né, tem vontade. Poxa, pega o Harry Potter, se você já tem na estante, pega ali pra ler. Se não tem, dá uma compradinha, compra no Kindle ali, compra o digital, que é mais barato. E vem com a gente ler, porque Harry Potter, assim ó, é literalmente uma magia de série. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E quem já leu e tem vontade de reler, mas ficar nessa enrolação, igual eu e a Tiffany ficávamos, igual muita gente ficava, vem com a gente ler também. E não esqueça de se inscrever aqui no canal, de dar um gostei nesse vídeo. Se vocês têm alguma dúvida sobre o projeto, coloquem ali nos comentários também. Então até o próximo vídeo. Tchau!